É a grande promoção de outono e inverno da Colt Ribeirão Preto. Os descontos vão até 50% de desconto, é isso mesmo, metade do preço. Tem desconto de 30, 40 e 50% para homens e mulheres. Para os meninos, coleções lindas que trazem muita estamparia, toda alegria da Colt, traz aqueles looks mais básicos, as camisetas com aquela malha maravilhosa, excelência em tudo que faz, a Colt traz produtos de altíssima qualidade. O jeans também entra em vários estilos e lavagens, todo jeans da Colt com 30% de desconto. E para você parcelar em 10 vezes sem juros. Mas a gente não fica por aqui não, vamos falar agora das mulheres? Olha esses looks, um look de festa para você arrasar, maravilhoso. Esse, por exemplo, com 50% de desconto, é isso mesmo, metade do preço. E tem com manga, esse outro modelo de alça, lindíssimo também, metade do preço, 50% de desconto, 50% de desconto. E tem mais, os looks de inverno, olha este casaco, esse sobretudo, maravilhoso, né? 30% de desconto. Tem peças despojadas, tem o dia a dia, tem os looks para festa, tudo com descontos que vão até 50% de desconto, para você parcelar em 10 vezes sem juros. É a Colt Ribeirão Preto para você, na rua João Penteado, 740. Tchau, tchau.